Mais uma marcha das ocupações de Belo Horizonte, ocupações na Isidora, na Isidora em terras griladas, com documentos ilegais, não pode haver despejo. São milhares de famílias marchando, mais de 30 quilômetros a pé, né? Já tô com o Calo nos pés aqui, estamos indo pro tribunal pra defender o direito à moradia e dizer em alto e bom som para os desembargadores que o povo quer solução justa, digna, que passa necessariamente pelo direito das comunidades da Isidora a continuarem se consolidando. São 8 mil famílias, 30 mil pessoas, mais de 5 mil casas construídas. São comunidades em franco processo de consolidação. Natália, mais uma marcha contra os despejos por moradia, né? Pois é, mais uma, né? Precisamos, né? Queria deixar primeiro um recado para as autoridades, assim. Primeiro que não faz sentido o despejo. A propriedade privada não tá acima da vida das pessoas. Ao longo desses 3 anos, essas pessoas que estão aqui construíram uma comunidade num terreno, inclusive, que não tem nenhuma comprovação de que essas pessoas que reivindicam serem donas são efetivamente donas. E a segunda coisa é para as pessoas que estão assistindo mesmo, assim. Hoje, morar é um privilégio. Então, a gente precisa pensar, a gente que tá morando na cidade, que a pessoa, talvez, que foi na sua casa limpar a sua casa, ela não tem casa. A pessoa que te serviu um remédio na farmácia, ela não tem casa. Essas pessoas trabalham, constroem riquezas na cidade, depois elas não desaparecem. Elas estão aqui nas ocupações, porque elas estão sendo impedidas, porque hoje morar é um privilégio na cidade. Então, se solidarizem com a nossa luta e as autoridades. Botem a mão na consciência, porque a propriedade privada não tá acima da vida. Meu nome é Sérgio e eu estou aqui numa luta, numa peleja, pela reivindicação do movimento de terra do Isidoro, do Rosa Leão, do Rosa Leão e das outras vilas demais. Estamos aqui em respeito, em respeito ao povo. E da mesma forma, nós também merecemos respeito do povo. Se o povo tratar nós com respeito, vamos respeitar eles. Mas se eles desrespeitar, infelizmente, nós não podemos, porque nós também precisamos de respeito, porque nós somos o povo brasileiro. O povo que luta pela justiça reta, pela uma coisa direita, pelo benefício ao qual nós necessitamos e precisamos deles. Nós, com o apoio desse povo livre e maravilhoso, que está representando essas ocupações, eu creio que pela fé e pela honestidade, a humildade e a sinceridade que nós temos, que nós temos com o povo e com a comunidade, cremos que nós vamos vencer essa batalha. Iane, da ocupação, vitória da Isidora, marchando 30 quilômetros, carregando a criança, na luta por moradia, por quê? É um direito da população, é um dever do Estado também, para ajudar a gente, e isso mesmo, nós vamos andar o quanto eu preciso, e vamos na luta. Então não pode vir despejo, não? Não, não aceitamos. Se vier despejo? Nós não sairemos. A Nelda, marchando 30 quilômetros e com o relógio na mão? Na mão. E hoje nós vamos chegar lá uma hora da tarde, e nós vamos querer ser atendido, e nós queremos vitória. E aí não pode atrasar? Não pode atrasar, não um minuto. A hora da moradia, não? A hora da moradia, não. Basta do povo ficar sem casa, né? É, basta do povo ficar sem casa. E nós vamos lá misturinha, esperando. Ana, da ocupação, vitória, 30 quilômetros, carregando as crianças, lutando por moradia, por quê? É, a gente está andando por moradia digna, e saindo da cruz do aluguel. Então eu estou carregando essa criança aqui, para a gente ter educação, moradia para isso. Então não pode vir despejo, não? Não, despejo zero. Valeu. É a marcha das ocupações das idórias, e de outras ocupações de Belo Horizonte, agora em cima do viaduto, aqui, pertinho do túnel da Lagoinha, Cristiano Machado, 30 quilômetros a pé, lutando contra os espejos, por direito à moradia. Que beleza, a marcha das ocupações da Isidora. Olha que multidão de gente. Maravilha. Viva o povo na luta. Está bonito demais. É a marcha das ocupações da Isidora, com participação das ocupações que foram despejadas. Ocupação Maria Vitória, Maria Guerreira, Maria Bonita, ocupação Temer Jamais, também com participação da ocupação Tomás Balduin, de Ribeirão das Neves. São milhares de pessoas marchando 30 quilômetros. Eles vão de frente, eu vou de ré filmando, com o cara no pé. Vamos nos aproximando do centro de Belo Horizonte até o Tribunal de Justiça, para dizer para os desembargadores lá que o povo das ocupações da Isidora não aceita despejo nem pensar e querem uma decisão justa que foi a proferida pelo STJ de Brasília e também segundo o parecer do Ministério Público. É a marcha das ocupações da Isidora, terras griladas, com documentos ilegais, não pode haver despejo. Aproximando aqui do túnel da Lagoína, Cristiano Machado. É isso aí, que maravilha de marcha das ocupações da Isidora. Aproximando aqui do túnel da Lagoína, da Lagoína, do túnel da Lagoína, Aplausos É gente demais!